O Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal uma cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários integrais, mesmo no caso de revulgação de mandato, a advogados que atuaram por 14 meses em uma ação que durou 23 anos. A ação buscava o reconhecimento de prescrição dos valores devidos a título de honorários contratuais ou, de forma alternativa, a mudança do valor previsto no contrato de serviços advocatícios. No caso analisado, o contrato foi assinado em 1994 e estava previsto o pagamento de 15% no final da ação de prestação de contas. No entanto, o mandato foi revogado em maio do ano seguinte. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou válida a cláusula que previa o pagamento integral dos honorários, mesmo em caso de revogação do mandato. No STJ, ao julgar o recurso especial, a relatora-ministra Nancy Andrigue mudou a decisão do Tribunal Paulista. Ela observou que a jurisprudência do STJ entende que a cláusula que prevê pagamento integral dos honorários, mesmo após o fim do contrato de prestação dos serviços, é desproporcional e, por isso, deve ser afastada pelo Poder Judiciário. Com esse entendimento, a magistrada definiu que deve ser pago o valor equivalente a 2% sobre o montante.